Emitir notas fiscais, documentos, avisar aos clientes quais os novos programas e o que mudou na legislação. Há pouco mais de uma década, essa era a relação entre uma empresa de contabilidade tradicional e o cliente. A velocidade na transferência de tecnologia mudou completamente essa realidade. Quando Lucas Gurgel assumiu a presidência do escritório de contabilidade iniciado pelo pai, ele sabia que seria preciso inovar, pensar um modelo diferenciado de fazer contabilidade. A Betel surgiu em 2001 com o meu pai e esse surgimento a partir de 2007 teve essa transição comigo. E de 2007 para cá a gente teve essa mudança bem definida e vários processos ocorreram em cima dessa transição de 2007 para cá. O maior pilar da Betel hoje é a qualidade no serviço prestado. Então nós prezamos por essa qualidade e buscamos essa inovação dentro da qualidade de serviços que a gente não briga por preços e por outros fatores prepoderantes que podem vir a surgir. Então a gente sempre buscou pela qualidade e essa qualidade é a que nos faz fortes hoje em dia. A busca por inovação é uma preocupação constante nesta empresa de contabilidade. Pensando em automatizar um processo que um funcionário levaria 32 horas de trabalho para finalizar, a Betel está investindo em tecnologia e deve lançar ainda em agosto um programa que vai fazer o mesmo serviço em apenas 4 horas. Esse sistema acessará todos os meses os dados atualizados dos clientes e realizará cálculos para a geração de documentos. O software está em fase de testes. Lucas explica que a ideia não é substituir robôs por colaboradores e sim aperfeiçoar os processos. A sede por inovação, segundo ele, também é uma demanda dos empresários, que hoje estão cada vez mais exigentes e antenados. A gente teve uma transição muito grande de 2007 para cá, teve uma quebra de paradigmas enormes. A Betel antigamente, quando começou, ela tinha dois funcionários. Hoje nós temos um quantitativo bem maior de funcionários e um quantitativo bem maior de clientes. E isso se deve ao fato de a gente sempre estar inovando. Então, hoje a gente busca esse contato com o cliente de diversas formas, tanto por WhatsApp, que é a ferramenta mais usual hoje em dia, como por e-mail, como por telefone. Enfim, a gente tem vários canais, chats online. A gente tem vários canais que a gente pode trabalhar essas ferramentas de inovação. E uma das inovações recentes que nós estamos fazendo agora é a questão da robótica. Então, nós estamos automatizando os processos internos, não no intuito de eliminar funcionários, no intuito de automatizar esses processos, para que a gente consiga, dentro desse colaborador da Betel, que ele tenha o ganho de produtividade necessário que a gente precisa. No último semestre do curso de Ciências Contábeis, Matheus Lopes enxerga a tecnologia como uma aliada. Atualmente, ele é responsável por toda a área fiscal da Betel Contabilidade, o que exige muita atenção do colaborador. Com o Programa de Inteligência Artificial, Matheus deve ganhar um reforço no processo de fiscalização. Na otimização do trabalho, a gente acaba tendo uma evolução também, além de profissional e pessoal. Porque essa otimização acarreta em um estudo maior. A gente vai ter um funcionário, ter um tempo maior para se aprofundar mais em determinado assunto, ler mais. E assim, a gestão aqui na Betel, ela é muito... Assim, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com gestão dessa anteriormente. Mas atualmente, está sendo uma excelente experiência, sugestão, porque a gente consegue evoluir, trabalhar a parte profissional como também a pessoal. Porque a gente tem uma certa liberdade para esse desenvolvimento, certo? Então, essa otimização é realmente muito produtiva. Outra inovação do escritório é o Betel Finance, uma empresa 100% online que vai gerenciar a área financeira de outros negócios, como, por exemplo, os pagamentos diários, lançamentos de contas pagas, recebimentos e conciliação bancária. A Betel, ela vem crescendo. Na verdade, crise não existiu na Betel, graças a Deus. A gente não passou por nenhum tipo de crise, porque como eu tenho bastante números em termos financeiros e gráficos gerenciais, eu consigo ver e antecipar o pouco que o mercado me dá. Nós trabalhamos com pequenas e médias empresas, nós não temos clientes grandes. Não é o foco da Betel trabalhar com grandes empresas, grandes indústrias, tá? A gente tem parceiros que a gente desenvolve através disso. Então, o nosso foco é micro e pequeno empresário. E aí, em cima disso, a gente consegue pulverizar mais ainda a nossa questão da nossa retenção do nosso cliente. Com relação à questão de antecipar cenários, como eu disse, a Betel, ela não teve crise. Inclusive, nós pagamos participação de lucros para os nossos funcionários. E ano passado, os funcionários receberam uma boa participação de lucros. E esse ano, a gente está indo nessa contramão também. Claro, a gente fez um investimento agora na mudança da sede. Então, foi um investimento alto, foi um investimento pesado. Tivemos que ir para o coração da UDELTA, que é onde estamos hoje. E isso demandou um pouco do nosso investimento. Não afetou o nosso capital de giro, mas, em compensação, ele está demandando um pouco mais, que a gente busque mais receita para não ter um pouco de prejuízo. Então, com relação a isso, a gente está sofrendo um pouquinho, mas não é um sofrimento de perda de cliente, é um sofrimento por investimento. Obrigado. 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 Obrigado.